Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Vamos falar agora do Vitória, porque o seu Neilton tá devendo alguma coisa, né? Exatamente, né? Tá devendo bola na rede, tá sendo cobrado por isso. Ontem na entrevista coletiva, né, ele foi questionado sobre outras coisas, inclusive sobre isso. E claro, o fator barradão, o torcedor do Vitória quer ir pro barradão e quer ver o time vencer. Esse ano foram 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Perdeu até pouco, mas as derrotas foram muito marcantes, principalmente a do Bavi. Agora, em compensação, o Vitória venceu os últimos três jogos jogando em casa, né? Contra a Chapecoense, contra a Paraná e contra o Sport. E o Neilton aposta nisso, pra o Vitória dar uma melhorada daqui pra frente. Vamos ouvir. Aqui pra frente, bons jogos, bons resultados pra que a gente possa junto criar a nossa identidade dentro de casa também. Vencer, diferente do que aconteceu no passado. Agora já estamos começando a vencer dentro de casa de novo. e que eles possam esperar empenho, determinação pra que a gente possa vencer juntos aí. Só tem um grande problema aí, Ricardo. Os adversários, né? O Vitória enfrenta aí pra fechar esse primeiro turno em casa o Cruzeiro no domingo. E dentro de 15 dias, daqui a duas semanas, né? Enfrenta o Palmeiras novamente em casa, já fechando esse primeiro turno. E aí são dois times que estão brigando pela parte de cima da tabela, né? Cruzeiro com um time um pouco mais fechado, mais brigador, mais rançoso, digamos assim. Um time difícil de você ganhar, porque se defende muito bem e ganha sempre de 1x0, 2x1, placar sempre mínimo. Palmeiras não, é o que a gente viu contra o Bahia ontem, um time que vai pra cima. Vitória treinou ontem, né? Fez atividades lá no CT do Barradão. A gente vê Rodrigo Andrade, o Ramon, alguns outros jogadores que são reservas que estão se preparando também para esse jogo. Vamos falar da próxima rodada, já que a gente falou aí de Vitória e Cruzeiro. Esse é apenas um dos jogos da 17ª rodada, que começa no sábado. 4 da tarde, Botafogo e Santos, o clássico histórico, né? Passa pra mim aí, Ricardo, por favor. Grêmio e Flamengo, a gente teve esse jogo aí no meio de semana, né? Pela Copa do Brasil, foi um jogaço, o Flamengo empatou no finalzinho. Tem, pelo brasileiro, né? Um repeteco, 7 da noite de sábado, vamos lá. Sábado, 9 da noite, Corinthians e Atlético Paranaense. No domingo, 4 da tarde, tem Paraná e Ceará, jogo de desesperados aí, os dois mal no campeonato. Lá embaixo, né? O América Mineiro recebe o Palmeiras, né? Jogando no estádio Independência, lá em BH. Vitória e Cruzeiro, como a gente falou aqui no Bardão. Torcedor rubro-negro, vai lá apoiar o Leão, vai lá apoiar. Dá um apoio pro João Bursi fazer esse primeiro trabalho dele, né? E quem sabe, dá uma levantada no Vitória. Vitória e Cruzeiro, vitória, 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 vitória. Tchau.